Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui no canal Domenik505 e no vídeo de hoje Olha esse tempo feio, bicho, sai do meio, não, não, bicho, não, bicho estranho, a proposta, eu já vou começar o vídeo fazendo a cela do sarco, porque, porque sim, tá ligado, deixa eu ver, o que que eu preciso pra fazer ela, fibras, quero ver, eu não consigo fazer agora Vou jogar essas coisas pra cá Vou jogar um ovo em Carnotauro aqui também, vai com o doido que quer comer um ovo em Carnotauro, né? Vou jogar esse outro pike que eu peguei com carne aqui também E beleza, vamos começar o vídeo já com o farm com esse bichão Tô doido pra farmar com ele E depois disso nós vamos ir atrás e fazer a cela da tapejara Vamos lá, bichão Tá com a cara enfiada no chão É por causa do calor Por que não pega o carro? Não, tá a pedir pra você esperar Vamos pegar esse carro Oxi, não saca da puça na porta, como é que eu vou te esperar? Bora, bora Beleza, calma aí, deixa eu ver Tá com 10 pontos palpados, mas demorando tanto pra entrar aqui Deixa eu ver se ele deve, ó E tira as armaduras, fica só da calça, porque Além de anão ainda tem só de cuequinha Que estranho Beleza, vamos embora, vamos continuar Deixa eu ver E a calça é acendente? Ele tem, caramba Tadinho do Dudu Foi devorado E a calça é acendente? Bora, vamos embora Eu já peguei essa nota do explorador Não sei, eu vou pegar agora O bicho tá igual a lagartixa, subindo nas paredes Eu vou pegar a nota do explorador Vamos lanchar aquela fiome ali pra ver o dano desse bicho Caramba, bicho Tu é forte Apesar dele não ser no nível Esse ovo é de que? É de parasauro, é? Não sei o que é Caramba, foi quase Não, foi assim não Ovo de trai Oba? Não Por que não? Tô louco Mano, nós tá de saco Não, você tá de saco Nós, conseguia Mano, tu vai ter que colocar uma franquia Espera aí Ah não Caiu Relaxa, eu esperto de voltar Eu apaguei a entrada do celular e decido Bicho, sem querer Relaxa, eu esperto de voltar Um, dois, três Eu ainda tenho que configurar um separadinho Um, dois, três Opa, o carnotau não foi de nível Aí, vou botar mais dois pontos em vida Porque O carnotau não foi de estamina, né? O carnotau não foi de estamina, velho Quando ele tiver Eita, peraí, peraí Vamos te derrubar Vamos montar isso Espera aí Vamos lanchar Eu tô tentando pegar ele Agora Se eu conseguir pegar ele, eu mancho Ah é? Espera aí E agora vai ser lanchado Já foi Pronto Você morreu também Não, eu tô vivo Tá vivo Eu acabei de te farmar Olha só Cara, pode sair e entrar de novo Que você morreu Ô, velho Vem aí, cara que tem aí Eu vou pegar teu loot E bota no saco Não, bota no carro É, bota no carro Cara, não Cara, o que é que esse carvão tá fazendo aqui Isso aqui é pra deixar na loja Eu não sei o que ele tá fazendo Como é itens tão relevantes assim Ô, velho Mas O que é comida? Tô comendo Tô comendo É berry Pegava o outro do trike, né? A essa altura do campeonato Ele morreu há muito tempo Foi devorado por um carnotauro Tava com um doido estranho aí Eu vou esperar esse doido voltar E eu volto já, já O que que aconteceu? O carnotauro morreu Foi pra bala Morreu com rápido Enquanto eu tava distraído Porque ele tava no modo passivo Eu já subi o passivo no vídeo anterior Eu esqueci de Não, você já tinha saído Você já tinha saído Você tinha saído Enquanto eu esperava você voltar Eu me distraí Olhando por um nada assim Apareceu um raptor E me matou o carro E quando eu vi Quando eu prestei atenção Eu vi só no chat Aparecendo a mensagem Eu pensei O meu irmão morreu Aí eu pensei Que não O carnotauro Pelo menos É triste Mas tá, beleza Sabe o que que eu vou fazer? Tô pensando em fazer a cela da tapejara Mas não agora Vou deixar pra fazer depois Pega o delegadinho Vamos sair Vamos embora Vamos armar Bom, é o seguinte Se eu não chegar lá O pinteiro Eu vou vazar Eu já vou ir andando No caso Tá pausado Tá pausado? O cara desapareceu Olha que montaria da hora Eu vou ir lá pra aquela ilha O sacão aqui Eu não preciso nem ter medo De entrar dentro da água Agora o medo de raptor Aí já é outra coisa É, mas eu, né? Eu sim Eu vou voltar pra casa Gigi Infelizmente não vou poder farmar Enquanto meu irmão estiver aqui Então eu vou fazer a cela da tapejara Já volto lá dentro Coloca a câmera Um negócio chato, bicho Eu acabei de fazer o negócio Aprender a cela do negócio Que tava pausado Caraca Ó, já aprendi Sai do meio Idoso É o seguinte São 45 metais Pra fazer a cela Sai daqui à frente Seu anão Agora sim Só falta Só falta o metal Pra poder terminar De fazer a cela Beleza Fiz a cela Meu parceiro Sela de tapejara Tá bom É do por 10 níveis Enquanto Eu ia farmar os recursos Pra fazer a cela Demorei demais Pra farmar os recursos O Idoso até Caiu Mas olha aí agora Vamos poder Domar Quetzal Pra que que eu vou Querer domar o Quetzal Agora pra nada Então Nem vou Mexer nisso Por enquanto Mas olha só que bacana Agora Tem a possibilidade De voar de ré Pode usar o pinteiro Idoso Não, não vou deixar ele usar não Sabe por que Não, deixa Olha como a base Ficou feia Sem o carnotauro Se liga Eu não gostei da base Sem o carnotauro Como é que eu vou começar Meus vídeos agora Sem o carnotauro Melhor coisa que a tapejara tem Habilidades Habilidades Eu vou testar as habilidades dela agora Olá senhora tapejara Eu estou de cabeça para baixo Ah pena que não dá pra mudar o acento Vamos descer da tapejara Ah, você pensou mesmo Não é idoso Que eu fosse descer Você Claro Que nem que você estivesse descendo Ainda bem que você não está mais logado no server Vai que você mata a minha tapejara Ah velho Deixa eu voar um pouquinho ela Não, não De jeito nenhum Olha 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 que bichinho insano É uma pena que ficou escuro Eu vou deixar a tapejara bem na porta Porque sim Tá ligado meu irmão Bom Beleza Se tiver um pouco afastado assim É porque eu fiz isso aqui Pera aí Configurações Controles Câmera de aproximação Fiz isso Fiz isso Olha só Olha só Olha só Essa daqui é a câmera normal Coloquei assim Pelo menos é pra mim ter colocado Mas se não tiver Eu provavelmente esqueci Mas Esse foi o vídeo Se gostou deixa o seu like Se não gostou deixa o seu dislike Comenta alguma coisa pra engajar Faz mais atras no canal Se gostaram do conteúdo se inscreve Ativa o sininho É isso Falou e fui Quero convidar os irmãos Pra neste domingo Comparecer a igreja Para ouvir a pregação Do nosso missionário E também Sabe meia e satanás